Bom, mudando de assunto, hoje na coluna do professor emérito da FGV Agro, Roberto Rodrigues, nós vamos conhecer mais sobre a capacidade brasileira em proteger e preservar as nossas florestas. Oi, gente. Uma coisa que não é todo mundo que conhece, mas o IBAR, que é a indústria brasileira de árvores, informa que o Brasil tem 10 milhões de hectares plantados com florestas, com florestas plantadas para fim industrial. E essa área, além dos 10 milhões de hectares que são cultivados para fim industrial, ainda preserva outros 6 milhões de hectares. Ou seja, são 16 milhões de hectares que são preservados ou cultivados para fim industriais, elas de madeira no Brasil. 10 milhões de hectares é a área de cana no Brasil e ninguém dá muita bola para isso. É muita área, muito interessante. Esse segmento é responsável hoje pela geração de 2 milhões de empregos diretos do Brasil inteirinho. E no ano passado, a gente foi por quase 10% das exportações totais do país. Importação do quê? Filhose e papel, basicamente, que são, na verdade, os grandes produtos conhecidos por nós. Mas também, a madeira é usada para carvão, para a indústria siderúrgica, que tem um papel fundamental. E outras indústrias também, incluindo os alimentos, que são tocadas com carvão vegetal de florestas plantadas no Brasil. Então, é um segmento que tem importância relevante. Porém, há muitos outros temas que a gente desconhece. Há uma informação do IBAR de que as árvores plantadas hoje dão origem a milhares de produtos. Alguns desconhecidos, por exemplo, a madeira, além de construção civil, que tem um papel fundamental, a viscose é usada como fibra vegetal, substitui fibra sintética. É usado também, inclusive, para pneu de avião, até para milkshake, para embalagem de remédios, para embalagem de defensivos. O que tem de utilização hoje da madeira é uma coisa impressionante. Hoje tem também a madeira usada em nanotecnologia para produtos extraordinariamente relevantes, para química fina. Então, é uma atividade com importância econômica e social muito relevante, com uma característica. Num tempo em que se fala em mercado de carbono, em sequestro de carbono pela agricultura brasileira, a madeira, a madeira tem esse papel direto na área. A África, quando pica-se, está sequestrando carbono e imobilizando carbono. É um papel que transcende o econômico e social, seja na geração de empregos, seja na exportação, seja no PIB, mas também tem um papel ambientalmente muito importante. É um segmento relevante para o agro-brasileiro. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.